Tem espaço aqui pra quem é da direita, quem é da esquerda, o meu trabalho é assim pelos direitos humanos, não vão me calar! Não, não vai passar por isso, não vai passar por isso, então cuide, ela me opendeu, eu não aceito, eu não vou ficar calma, porque eu não tenho segurança aqui, ele e meu irmão, eu tenho três pessoas que vão embora, eu quero ter se identificado, o deputado vem afetado, ele vai levar, ele vai levar, você não vai fazer essa aqui, essa aqui, eu quero ter que você trabalhar aqui. Não, não vai sair daqui, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui, não vai, não vai, não vai sair daqui, pode gravar, não vai me ofender, não vai ficar, se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança pra mim. Ele tá levando você logo? Você quer? Cadê a segurança na Câmara dos Deputados? Você vai lá buscar? Muito obrigada pela assistência, mas esse é um local de trabalho para a qual eu fui eleita. Eu considero um absurdo estar trabalhando aqui e ao mesmo tempo ser perseguida no corredor por assessora de parlamentar. Eu fui eleita, estou aqui em nome do povo brasileiro, não consigo dar um passo nessa cidade sem ser atacada, por favor, me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe fazer o trabalho que faço, pelo que eu acredito. Ninguém aqui vai me calar, nem que me tenha as balas que jogaram nele. Chega! A partir de agora eu quero que você tenha segurança aqui dentro. Eu não posso caminhar aqui dentro. Meu Deus, eu não posso caminhar aqui dentro. É a terceira vez hoje. Não é possível isso, não é possível. Não, não, fica calma, mas é sempre, entendeu? Eu não posso caminhar mais aqui. Faz a doença, faz a doença agora, eles vão averiguar todo o sentido. Estou cansada disso. Eles vão pegar as câmeras agora ali, são civis, eles vão fazer o procedimento legislativo legal aqui, eles vão fazer o indício, vai saber a hora que você vai fazer ali, dá para poder prender essas pessoas, se você só faz o procedimento correto, vai bater para você. Tá bom? Não, não veio, né? Porque vocês não pregaram a pessoa e a terceira vez na minha frente do corredor hoje. Eu estou chateada mesmo com vocês. Olha, eu trouxe a minha testemunha de como eu ajudo o seu trabalho em mim. Com certeza. Calma, nós não podemos fazer isso. Vocês liberaram a pessoa. Liberaram. Não quero estar com ela. Então, onde que está? Você não está aqui. Tá bom. Eu duvido que consiga trazer, mas eu vou registrar aqui para a gente. Que porra, e eu não tenho que trabalhar aqui dentro dessa casa? Você tem que garantir a segurança da gente? O que você não vai fazer? Eu não vou descaminhar.